A CIDADE NO BRASIL 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 Solitão, sona forma de me 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 Amém. 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 Surpóki, Lecbida e steve, O uxo, Jezorca, 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 Parigalus, Surpóki, Parigalus, Mie ne vore, Mie ne vore, Mie ne vore, Czurpoki, Lecbida e steve, Kouzou, Jezorca, 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 Parigalus, 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 Vagir galoeste A CIDADE NO BRASIL 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 Que Deus temido, que Deus temido, que Deus temido, que Deus tem sido bom. Amém, amém. 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 Amém.